Cheguei aqui na cidade de Pouso Alegre. Rapaz, nossa, eu vi o pessoal postar fotos daqui e achava muito louco. E vi a hora de vir pra cá. Olha hoje onde eu tô, rapaz. Cê é louco. Da hora. É um robô, mano. É uma fábrica de trator, acho que aqui. Olha que top. Cê é louco, ó. Da hora demais, né?